Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo. Não, não, dessa vez não vamos fazer. Quem vai fazer, ou já fez, é o Felipe. Agora a gente vai acompanhar e aprender com ele sobre DARF e imposto de renda. Acompanhe o Felipe, olha, vem aqui no canal dele, o investidor arretado. Se inscreva e marque o sininho. Apoie o trabalho do cara, que o cabo é bom. Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, e que vocês tenham um excelente dia. Se você é novo aqui no canal do Dom B3, seja muito bem-vindo. Hoje quem está falando aqui mais uma vez é o Felipe, o investidor arretado. E dessa vez vim trazer para vocês, inscritos do canal do meu amigo Dom, um vídeo sobre quando devo pagar DARF. No caso sobre ações nas operações Day Trade e Swing Trade. E também detalhando esses tipos de operações, para que não fique nenhuma dúvida na hora de vocês fazerem as suas movimentações e estar confeccionando o DARF referente ao tipo de operação. Então, serão dois vídeos. Esse primeiro sobre as operações Day Trade e o segundo vídeo sobre as operações de Swing Trade. O vídeo número 2 será postado lá no meu canal, o investidor arretado, que será sobre as operações de Swing Trade. Então, agora nós iremos para o vídeo. Quando devo pagar DARF? Quando você realizar operações no mercado de capitais, que não sejam isentas de tributação, no caso aqui falaremos das movimentações de ações e fundos imobiliários que são tributáveis. Fundos imobiliários é bem simples, galera. A alíquota de imposto é de 20% sobre o lucro da venda. Ou seja, quando você vender um fundo imobiliário que você tiver lucro, você vai pagar 20% desse lucro lá de DARF, certo? Ou seja, teve prejuízo, você não vai fazer nada, você não vai pagar. Ou então, caso não chegue a R$10 a DARF. Aí nesse caso você também não vai pagar, você vai acumular com outras vendas futuras até que ultrapasse esse valor para que você possa confeccionar a DARF e pagar. No caso de ações, você precisa entender que existem dois tipos de operações. São elas Day Trade e Swing Trade, sendo a alíquota de imposto para Day Trade de 20% sobre o lucro. Quando você vendeu uma operação de Day Trade, obteve lucro, você vai pagar 20% sobre o lucro. Swing Trade, 15% sobre o lucro em vendas brucas a partir de R$20 mil durante o mês. Vou estar explicando aí bem direitinho esses tipos de operações, galera, para que você tenha um melhor entendimento. Entendendo melhor as operações, no caso aqui de Day Trade, é a compra e venda ou venda e compra do mesmo ativo. Na mesma corretora, no mesmo dia, com o mesmo CPF. Exemplo, você comprou aqui Itaú. Vamos aqui ao ativo YouTube Trade. Você comprou e vendeu no mesmo dia, com o mesmo CPF, na mesma corretora, é Day Trade. Ou então você vendeu YouTube Trade e comprou o YouTube Trade no mesmo dia, com o mesmo CPF, na mesma corretora, também é Day Trade. Mas vamos lá. Ah, Felipe, mas eu comprei em um dia e vendi no outro. É Day Trade? Não, não é Day Trade. Se você compra em um dia e vende no outro, já é considerado Swing Trade. Isso é Day Trade no mesmo dia. Ou seja, no mesmo pregão. Na mesma corretora, no mesmo CPF. Exemplo, você vendeu YouTube Trade na Clear e comprou o YouTube Trade na Rico, no mesmo dia, não é Day Trade, pois foi em corretoras diferentes. Quando não é Day Trade? Tem alguns exemplos aqui. Quando você vende o Tube Trade e compra o Tube 4, por exemplo. Mesmo que seja a mesma empresa, mas se for ativo diferente, não vai ser considerado Day Trade, tá galera? O mesmo vale para as empresas que possuem Units. Um exemplo, o Banco Inca, ele possui ações Units. São Bid 3, Bid 4 e Bid 11. É a mesma empresa, certo galera? É a mesma empresa, porém são ativos diferentes. No caso aqui, se você compra Banco Inca, Bid 3 e no mesmo dia você vende Bid 4, considerando que você já tinha Bid 4, nesse caso não será Day Trade, porque são ativos diferentes. E para finalizarmos aqui o conteúdo de Day Trade, a alíquota sempre será de 20% sobre o lucro líquido, não havendo isenção para vendas de até 20 mil. Seja Day Trade, obteve lucro, paga imposto. Então galera, para encerrarmos esse vídeo, deixe aí o seu like. Se não for inscrito, se inscreve no canal. E não se esqueçam de ir lá no Investidor Arretado. Então galera, aqui está o canal Investidor Arretado. Eu peço a vocês aí que se inscrevam, ativem as notificações aí que vocês vão estar recebendo o segundo vídeo e todos os demais vídeos que eu estiver postando aqui no canal. Como vocês podem ver, eu abordo sobre vários conteúdos sobre a Bolsa de Valores, seja análise de empresas, seja também ali sobre declaração de ações, está aqui mais embaixo. Tem uma playlist só sobre declaração de ações aí. E também quero deixar o disclaim que nos nossos vídeos não fazemos recomendação de compra e ou venda de ativo, sendo de total responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Quero deixar também o meu agradecimento ao Dom por me permitir trazer esse conteúdo para vocês e também a vocês por assistirem esse vídeo. Então galera, forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau tchau e até mais. Minhas amigas, meus amigos, esse foi o Felipe, preparou esse material para a gente, mas tem muito mais. Vem aqui no site domb3.com.br, página vídeos, vai encontrar o vídeo 1, o vídeo 2, o vídeo 3, esse que você está vendo agora é o vídeo 4 e ainda tem complemento lá no canal dele. Por isso, dê um pulo lá, se inscreva, marque o sininho e dê aquele like para fortalecer o trabalho do Felipe. E como eu digo sempre, se esse trabalho agregou algum valor para você, tirou alguma dúvida, trouxe algum conhecimento, já deixe o seu like, não é inscrito? Se inscreva no canal, marque o sininho para receber notificações toda vez que nós fizermos um novo vídeo e, principalmente, compartilhe nas suas redes sociais e grupos. Beijo todas as senhoras e senhores, com um fortíssimo abraço e até o próximo vídeo do nosso amigo Felipe. Tchau, tchau.